Tá, eu vou falar, então tá, Bruno Araújo eu vou falar, vou dar um spoiler aqui, Bruno Araújo tá pedindo pra eu falar da Tiger 850, e aí quem quiser mandar um áudio, depois pra comentar o meu comentário, ou fazer o seu comentário, enfim, manda aí um áudio, tá? Deixa eu, antes meu amigo Fabio Leal tá dizendo aqui, Chico, seria legal um vídeo apontando diferenças na prática entre a F750GS e a F850GS, já que as faixas de preço das versões são próximas e a motorização também. Aí eu vou fazer o gancho, o gancho do meu amigo Fabio Leal, vou aproveitar o gancho, eu acho a F750 não vale a pena, não vale, não vale, eu não sei porque que a BMW colocou essa josta aqui, porque no mercado brasileiro, as esposas dos meus inscritos que me perdoem, mas seus maridos devem ser tudo mal acabado assim também. Aqui no Brasil, brasileiro é lascado, até o brasileiro que tem grana é lascado, e a gente não tem, o brasileiro ganha pouco, né? É pouco, é lascado, diferente do europeu, o europeu ganha bem, mesmo lascado lá, tem condição de comprar uma moto. Então quando você coloca um line-up muito extenso, com diferenças de cilindrada e de potências pequenas, o europeu entende que aquilo ali pode funcionar pra ele, existem alguns países na Europa que existem categorizações de cilindrada aplicado à habilitação, como no Japão tem, como no Japão tem, e eu acho que na Inglaterra tem também, então lá essas coisas se aplicam, e eu não sei dizer se existe algum tipo de incentivo fiscal para algumas cilindradas de motocicleta, como existe em países asiáticos. Então, por exemplo, por que que aqui no Brasil não vai nunca funcionar uma 250 4 cilindros, quadricilíndrica? Por quê? Porque vai chegar cara. Mas por que que isso funciona na Ásia? Porque em alguns países asiáticos existe um incentivo fiscal para você comprar motos abaixo de tal cilindrada, ou de 250 cilindradas. Por que que existem algumas motos incríveis de 125 cilindradas em Portugal, em alguns países asiáticos? Porque existe incentivo fiscal, ou você não precisa de habilitação específica para moto, no caso de Portugal, para motos de 125 cilindradas. Você tendo habilitação de carro, você pode dirigir uma moto de 125 cilindradas. Entendeu? E em alguns países asiáticos existe uma isenção de imposto, algum incentivo fiscal para você comprar uma moto de baixa cilindrada. Então, são especificidades de algumas regiões do planeta, alguns países, e aqui no Brasil não tem isso. Então, entendam que não adianta você ver uma moto de 125, de 250 cilindradas incrível lá na Ásia, ou na Europa. Aqui no Brasil não funciona, porque especificamente para o nosso mercado ela não se adequa, porque não existe incentivo fiscal para você adquirir uma moto dessa. Em outros países há esse incentivo. Ficou claro? Então, no caso, eu não sei especificamente no caso da 750 da BMW, pode ser que sim, pode ser que não, mas aqui no Brasil, essa moto ela está no limbo. Por que no limbo? Porque você tem a 310, a 750 e a 850. Bom, o cara que tem 60 paus, ele vai pegar uma 750 ou uma 850? Se uma 750 custa 50, o cara bota mais 10 e pega uma 850. Quem tem 50 tem 60. Em tese é isso. O cara que vai comprar uma BMW não vai ficar contando moedinha, não. Eu acho. Estou sendo extremamente preconceituoso. Mas eu acho que não. Então, a 750 fica num limbo. Até porque eu já ouvi, eu já vi cara que comprou a 850 falando, não, eu comprei essa 850, mas eu estou pensando, eu estou até em dúvida se eu pego uma 1250. Você entende? Então, você acha que o cara vai comprar uma 750? Não vai. E aí vamos ao ponto da Triumph Tiger. Essa moto, a 850 recém lançada lá na Europa, ela pode funcionar lá na Europa. Porque lá na Europa, pode ter algum incentivo fiscal para essa moto, pode ter algum tipo de categoria para essa moto, não sei. Na Europa, o cara, o europeu, ele ganha bem. Certo? Essa é a diferença do europeu para o brasileiro. Ele ganha bem. E aí, essa moto funciona lá. O cara pode chegar e dizer, não, pô, pega uma 850, para que eu vou pegar uma 900? Mas aqui no Brasil, a diferença de preço é muito pequena. E a moto é cara, ponto. O cara que vai ter um patamar para comprar uma moto dessa, ele junta mais um pouco e pega, em um mês, ele pega uma moto 900. E aí, qual é o problema? Qual é o ponto dessa Tiger 850? É que quando ela chegar ao Brasil, é uma péssima ideia. Esqueçam a ideia dessa moto vir para o Brasil, isso é boa ideia. É uma péssima ideia. Porque ela vai fazer com que o preço da 900 suba. Eu bato uma aposta com vocês. Eu aposto uma caixa de sorvete. Essa moto, ela vai chegar aqui, ela não vai ser bem posicionada, porque ela não vai ser posicionada a 50 mil. Ela não será posicionada a 50 mil. Porque se a gente olhar, tem 650 da Suzuki vendida a 50 mil. Então, essa moto, a 850, ela muito provavelmente, ela será posicionada entre 55 e 60. E a Tiger 900, que hoje está nessa faixa, ela será posicionada para 60, 65 ou mais. Ou 60, 70 mil. Esse é o problema, quando as marcas inventam essas cilindradas do limbo, que eu chamo. 750. Se a 750 não existisse aqui no Brasil, eu tenho certeza que a 850 seria a mais barata. Esse é o problema. É uma moto que está no limbo. Ela não tem função nenhuma aqui no Brasil. Ela não tem propósito. a 750 da BMW, e eu digo isso como patrocinado, sem medo nenhum. Não tenho medo nenhum de falar isso. E é o que eu diria para o meu patrocinador. Mas é uma decisão da BMW Brasil. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas o meu posicionamento como crítico de moto é que, para que você vai comprar uma 750 se você junta mais um pouco e pega uma 800? O meu pensamento também, bom, se você vai comprar uma 850 Premium, junta mais um pouco, mais um mês, dois, se encalacra mais um pouquinho aí esperando, pega uma Adventure por 9, 10 mil a mais. Quem tem grana? Eu estou falando de quem tem grana. Você que está me assistindo que não tem grana, que acha que a BMW, Chico está falando como se fosse fácil. Mas, gente, talvez a sua realidade, isso seja uma coisa impensável. Mas para o cara que tem dinheiro, ele espera dois, três meses e ele alcança esse valor. Então, o cara, ao invés dele pagar logo 60 pau numa moto que vem pelada, ele espera mais dois, três meses, junta mais 10 pau aí e pega uma moto Adventure. Ele pega uma Topo que vem com um tanque de 23 litros, suspensão eletrônica e outras vantagens. A 750, o cara nem olha para essa moto. Ele nem olha. Eu fui lá na BMW, eu olhei a 750, ela ficou lá. Eu nem olho para a 750. Vou fazer matéria? Vou. Vou mostrar, porque cabe a mim mostrar. Eu tenho que mostrar essa moto. Porque o meu patrocinador quer vender a moto. Mas eu, como consumidor, eu olhei lá a 750 e falei assim, tchau. E fui para a 850. Por que eu não vou para uma 1250? Porque eu acho que já é demais para mim, no momento. Poderia comprar uma 1250? Poderia. Venderia duas motos que eu tenho. Ficaria com... Ou venderia todas e ficaria só com ela. Porque é uma moto cara de se manter. Mas hoje eu vejo mais... Eu estou falando por mim, tá? A 850 é mais viável. Agora vamos voltar para a Tiger. Aí chega a Tiger 850 para cá. Vocês acham mesmo? Será que vocês vão ser tão inocentes assim de achar que a Triumph vai trazer uma Tiger 850? Com uma diferença tão pequena de cilindrada e tão pequena com o pacote eletrônico, com a ficha técnica. É muito pequena a diferença. Vocês acham mesmo que eles vão posicionar tão distante assim de uma 900? Não vão. Provavelmente vai ser uma moto muito próxima a uma 900 exatamente forçando com que a marca posicione a 900 mais cara e a 1200 mais cara ainda. Então a 850 vindo para o Brasil que eu espero que ela nunca venha meu sentimento é nunca tragam essa moto Triumph porque vocês vão cagar a 900 de vocês. Vocês vão cagar porque vocês vão vendendo um preço mais caro e vocês vão perder. Quer dizer que se bem que para mim vai ser ótimo porque eu vou conseguir vender mais 850 para a BMW. Então pensem nisso. Não tragam a 850 para cá para o Brasil porque vocês vão perder venda das 900. a não ser que brasileiros sejam roxa e aceitem. Né não? Nel Conker mandou um superchat aqui para mim. Pergunta tio chegou a ler o press release da Tiger 850? É o mesmo motor da 900 de 888 cm3 com peças mais simples por isso tem 10 cavalos a menos. Vai chegar no mesmo preço da 900. aí eles vão posicionar a 900 lá em cima. Vai ficar mais cara galera. Eu aposto a caixa de sorvete. Tá aí. Esperem se essa moto chegar aqui vai ser muito ruim. Para a Europa pode funcionar mas para o Brasil não funciona. Tá bom? Eu tô até pensando em não gravar nenhum vídeo. Acho que eu vou usar isso aqui como corte do Sepúlveda. Bora ver. Eu gostei. Fica bonito. Que bonitão. Acho que eu vou usar o corte do Sepúlveda. o corte do Sepúlveda. O corte do Sepúlveda.